Normalização é um tema que nasceu e se desenvolveu fortemente em bancos de dados relacionais, no modelo relacionado, certo? Mas que vocês vão aprender e perceber que isso depois se expande para outras áreas, outros modelos de bancos de dados. Então, a questão da normalização surgiu quando a gente estava avaliando a qualidade de um esquema. O pessoal na época que estava desenvolvendo o modelo de bancos de dados, a pessoa começou a se perguntar o seguinte, o que é um esquema de qualidade? Como é que eu olho um esquema e digo assim, ah não, esse aqui é um esquema bem feito, esse aqui é um esquema legal, bacana, etc, 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 ou o que é um esquema que não está bem feito. Então, existia muito uma questão intuitiva, as pessoas ficavam, ah eu sei isso, sei aquilo, mas o pessoal queria começar a sistematizar, a criar modelos para avaliar a qualidade de um esquema. Então, eu quero que vocês olhem comigo agora esse esquema, tá certo? E eu quero que vocês se perguntem sobre a qualidade dele. Então, eu vou explicar para vocês o que esse esquema está fazendo e vou querer que vocês me digam se vocês acham que esse é um bom esquema. Então, esse esquema é um esquema onde eu tenho pessoas que estão desenvolvendo projetos, tá? Na primeira coluna eu tenho uma identificação da pessoa, certo? Na segunda coluna eu tenho uma identificação da tarefa em que a pessoa está alocada. Na terceira coluna eu tenho o nome da pessoa. Na quarta eu tenho o papel que ela está cumprindo. Por exemplo, se ela é um gerente, se ela é um analista. E isso está muito relacionado à pessoa. Cada pessoa tem um papel, não é? E na quarta coluna tem a descrição da tarefa que ela está desenvolvendo. Vocês estão vendo que uma mesma pessoa pode cumprir mais de uma tarefa diferente no projeto. E aí, cada tarefa tem uma data de início, certo? Então, por exemplo, o planejamento do orçamento começa em 15 de janeiro de 2012. O projeto do sistema é em 15 de fevereiro de 2012. E assim por diante. E cada pessoa, para cada tarefa, tem um número de horas alocadas. Por exemplo, a Melissa tem 80 horas alocadas ao planejamento. E ela tem 120 horas alocadas ao projeto. Certo? Tudo bem? O que é que nós temos para falar sobre a qualidade desse esquema? Há muita repetição. Repetição? É. Repetição de quê? Por exemplo, duas pessoas que estão no mesmo projeto. Acaba repetindo muita informação sobre o projeto. Certo? E se tiver ponto de vista, poderiam ser tabelas separadas de repente. Podiam ser tabelas separadas. Mas suponha que isso é uma planilha no Excel. Porque isso é uma planilha, né? Que eu estou mostrando. Não dá, né? Mas você tem razão. Talvez pudesse ser tabelas separadas. Mas por que que a repetição é ruim? Gasta mais espaço. Isso é um problema. Tudo bem. Mas no mundo moderno o cara pode chegar e dizer, tudo bem, eu quero gastar mais espaço. E aí? É esse o único problema? Eu tenho HD à vontade e dados textuais não gastam quase nada. Então eu vou tacar redundância a dois dados aí. Tem algum problema? A mais? Ou é só isso? Perda de performance. Perda de performance. É um segundo problema que é consequência de eu ter mais dados redundantes. Mas suponha que o cara também diz assim, ah, eu tenho o CPU à vontade aí. Eu vou criando... Não, mas eu vou mostrar um caso para vocês que a gente vai ver aqui, que é justamente isso. A gente vai querer fazer isso. Mas por enquanto não. Mas vamos lá. Eu tenho o CPU à vontade. E aí? Tem mais algum problema? Não era só isso. É ruim para ler. Hã? É ruim para ler. Não, ruim para ler é tipo uma questão da perda de performance, né? É isso que você está falando? Não, para ser humano, né? Não, para ser humano eu acho que é até melhor. Você tem que olhar uma tabela só. Você precisa ir olhando duas, né? Eu já era inconsistência. Ah! Como é teu nome mesmo? Tamara. Tamara. Inconsistência é o terceiro fator importante. Inconsistência é realmente um problema. Então a gente estava falando de espaço, de armazenamento, performance e inconsistência. Existe uma teoria, que é uma teoria que vem por detrás dos bancos de dados, que a gente chama teoria da relação universal, certo? Não sei se eu chamaria de teoria, mas o que é o conceito de relação universal? A ideia de relação universal é que, subjacente ao modelo relacional, quando eu relaciono as coisas, o que eu tenho é isso que vocês estão vendo aqui. É exatamente isso, tá certo? Eu tenho elementos de dados e as relações entre eles. E eu posso imaginar aqui, cada tupla representa todas as possíveis relações que essas entidades têm entre si. Então a relação universal, ela vai ser um subconjunto do produto cartesiano de todas as possíveis tabelas de um banco de dados, certo? Mantendo as relações coerentes, por exemplo, chave primária com chave estrangeira e assim por diante. Isso é o que a gente chama de relação universal. Ela vai ser importante para a análise que a gente vai fazer aqui, porque a gente vai partir da relação universal, que tem redundâncias, tem várias coisas, e vai se perguntar como é que a gente faz um esquema de qualidade. Então a gente já viu problemas nesse esquema, que é o problema da redundância. Agora eu pergunto para vocês o seguinte, ele tem alguma vantagem? Porque vocês só falarem defeito desse negócio, mas... Eu posso dizer para vocês que há algumas soluções, e eu vou apresentar elas para vocês, que os caras fazem exatamente isso que eles querem. Qual é a vantagem? Qual seria a vantagem em não separar as coisas? É o caminho mais curto, Beatriz, não é isso? Muito bem, é o caminho mais curto. E é exatamente esse o negócio. Muitas vezes isso está acontecendo mais hoje em dia, nas soluções mais modernas. Antigamente não tinha isso. Mas nas soluções mais modernas tem casos em que você precisa acessar muito rapidamente coisas que estão relacionadas, como estas. E às vezes juntá-las é um join. O join é caro. Vocês viram comigo lá, a gente estudou. Custa caro o join. Não é de graça, certo? Então às vezes eu vou fazer um processo que eu vou chamar de desnormalização. A gente vai fazer isso aqui mesmo. Vai pagar o preço. Oi? Eu estou pedindo qual seria a inconsistência. Qual seria a inconsistência? Suponha que eu pegasse o nome de Melissa na segunda linha e trocasse para Melissa com M. Certo? Eu tenho dois nomes diferentes para o mesmo código. Qual é o que está correto? Isso é uma inconsistência. E ela só existe por causa da redundância. Porque se Melissa fosse a única tupla em uma única tabela, não haveria como eu fazer isso. Como gerar essa inconsistência? Toda vez que você tem redundância, você abre a porta para a inconsistência. Porque você tem a mesma coisa que se replica mais uma vez e a segunda, a terceira pode estar diferente da primeira. Mas e se o ID fosse diferente para cada um? Se o ID fosse garantido de ser diferente? Se o ID fosse diferente, eu não tenho inconsistência. Eu estou te falando um caso que tem inconsistência. Entendeu? Um outro caso de inconsistência é o seguinte. Suponha que Melissa não trabalhasse em projeto nenhum mais. Como é que ela ia ficar nessa tabela aí? Ela continua na empresa, mas não está em nenhum projeto mais. Como é que eu sei disso? Aí você diz, ah tá, a Melissa podia estar com vários campos nulos ali. Quer dizer, então eu tenho vários problemas de consistência quando eu uso redundância. Tem coisa que não é fácil de resolver. Tanto que Ramakrishma, que é um dos autores de um daqueles três livros que eu falei clássicos de bons estudados, ele diz que a raiz de vários margens associados com esquemas relacionais é a redundância. Então ele atribui a redundância como sendo a raiz de muitos margens. Certo? Então, tem várias medidas para a qualidade, não só a redundância, certo? Uma das medidas de qualidade de um esquema é a semântica clara dos atributos. É ficar muito claro o que é que tem ali. Quem já viu um esquema mal escrito vai ver que tem assim, coluna R1, R2, Rx, R45. Não entendeu nada que tem escrito naquele esquema. Reduzir as informações redundantes é considerada uma medida de qualidade. Reduzir nulos, vai ser o caso que eu vou mostrar para você, que tem a ver com aquela história de Melissa não está em nenhum projeto. Está certo? E não permitir a geração de tuplas espúrias eu vou mostrar lá embaixo. Mais para frente. Aqui, esse slide é para mostrar para vocês que a questão da redundância, ela não está unicamente associada ao esquema, ao modelo lógico relacional. Lembra que eu falei de outros modelos lógicos? Esse é o modelo lógico de árvore. Tudo bem? Vocês identificam alguma redundância aí? Não? Não é possível. Vocês estão vendo bem? Inglaterra. Por exemplo, é uma redundância? Ele se repete, né? Concordam comigo? Aí vocês dizem, mas se eu não repetisse Inglaterra em nenhum modo, como é que eu ia saber Inglaterra? Que é Inglaterra sem repetir. Tem como eu saber o país a partir do place, que está à esquerda? Tem? O nome do lugar? Vamos supor que o lugar fosse a cidade. Tem como eu saber qual o país? Por exemplo, saímos que é Lime Regis, não tem como eu saber que é Inglaterra? Não por meio direto, mas por meio indireto de outras tabelas. Teria como eu saber isso? Teria. Então, na verdade, tem coisas que estão redundantes aí e que poderiam ser evitadas também. O problema da redundância, aqui tem redundância? Você vai ver a mesma redundância que a gente viu lá na árvore, aqui na tabela. O problema da redundância, ele é recorrente e ele tem algumas características importantes. Então, o pessoal começou a estudar. Será que a gente consegue fazer uma teoria, uma análise, que nos diga por que as coisas são assim, redundantes? E por que a gente pode evitar redundâncias? E tudo tem a ver com um negócio chamado dependência, ou dependência funcional. Então, a gente vai começar olhando a nossa relação universal de volta, tá certo? E vamos pensar nas seguintes anomalias. Existe uma anomalia, e aí entra as inconsistências que você perguntou, existe uma anomalia chamada de inserção. Por exemplo, imagine que eu quero colocar nessa tabela um membro sem nenhuma tarefa. Como é que fica? Um monte de nulo? Tá, então vamos supor que você está me dizendo que essa tabela, então, é uma tabela de membros, concorda? Porque se eu posso botar um membro sem nenhuma tarefa, é uma tabela de membros. E se eu quiser inserir uma tarefa sem ninguém alocado a ela? Seria o que nessa tabela? Então, a própria semântica da tabela seria inviável se eu estivesse trabalhando com essa tabela. Como é que fica a exclusão, por exemplo? Tá certo? Se eu excluir todas as tarefas de um membro, ele deixa de estar na tabela? Esse é um problema na anomalia de exclusão. Tem a anomalia de alteração, né? Eu modifico o nome de uma pessoa, o nome de uma tarefa. Eu tenho que modificar todas as outras? Então, tem esse tipo de problema. Tudo isso é consequência disso que a gente acabou de ver. Então, agora a gente vai estudar a teoria da dependência funcional. A teoria da dependência funcional é muito importante no box de dados e ela nos permite verificar várias questões que são raízes de redundância, etc, etc. A gente consegue entender a dependência funcional a partir da semântica dos termos. Então, preste atenção no que é isso. O que é uma dependência funcional? Olha só. Dado que eu tenho x determina y. É assim que eu leio, tá? x setinha y é lido com x determina y. Essa é uma dependência funcional. Tá certo? Ela vai ser uma dependência funcional se para cada instância ou para cada tupla r possível de rzão. Certo? Então, veja só. O que esse formandante está dizendo? Tá? Eu estou imaginando que x é um conjunto de atributos. Pode ser um só, podem ser vários. x é um set de atributos. E que y é um outro conjunto de atributos. Que pode ser um ou pode ser vários. Certo? Então, eu estou dizendo o seguinte. Se existe uma dependência funcional, dadas as duas tuplas quaisquer, se eu fizer uma projeção de y e uma projeção, uma projeção de x e uma projeção de y, certo? Ela sempre, se x for igual, y será igual. Tá? Então, eu vou falar uma dependência funcional bem simples. Quer dizer, a interpretação informal do que está escrito em cima é dadas as duas tuplas em r. Se os valores de x são iguais, e os valores de y serão iguais. Ou seja, x determina a y. É isso que quer dizer uma dependência funcional. Então, eu vou falar um exemplo simples. O código, a placa de um carro, e a marca do carro. Tá certo? Tudo bem? Dadas as duas tuplas. Se a placa for a mesma, a marca vai ser a mesma. Então, isso é uma dependência funcional. Alguém determina o valor de outro alguém. Certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu o que é uma dependência funcional? Então, agora a gente vai brincar de dependências funcionais. Tá certo? Por exemplo, nesta tabela, a placa, porque a placa, determina a marca e o modelo do carro. Concordam? Que a placa determina a marca e o modelo? Ou não? A placa determina a marca e o modelo. Então, vamos lá. Exercício 1. Eu quero que vocês peguem essa tabela. Ó, Patrícia, não está aí para mim o... Corrigir aqui o tempo. Então, eu quero que você dê exemplos de problemas de inserção, exclusão e alteração. E eu queria saber como solucionar esses problemas. O que a gente vai ver agora? E o que a gente vai ver agora? São as chamadas formas normais. As formas normais são técnicas... A gente chama de normalização, né? Então, a normalização é um processo que se baseia no que a gente chama de formas normais. As formas normais, elas são progressivas. Você tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. E tem a BCNF, que a gente vai ver também, que é mais para frente. E aí... Então, vamos ver quem são as formas normais. O que é a primeira forma normal? A primeira forma normal significa que você não tem tabelas alinhadas e atributos multivalorados. Certo? Por que você não tem isso? Então, vamos pensar aqui nesse tipo de tabela aqui, onde eu tenho uma tabela dentro de outra tabela. Tá certo? Isso, na verdade, o modelo relacional puro, ele não permite. Mas há modelos alternativos que permitem esse tipo de coisa. Certo? Então, eu tenho, na verdade, aqui a tabela tarefa está alinhada com essa outra tabela de membros. Tá vendo? Isso não está na primeira forma normal. A primeira forma normal, ela exige que tudo esteja no mesmo nível. Certo? Que tudo sejam tuplas no mesmo nível. Não há alinhamento de tabelas. Certo? E a tabela não pode ter atributos nem compostos nem multivalorados. Isso também faz parte do próprio modelo relacional. Tá certo? Então, o que significa o seguinte? Você não vai ter atributos que têm como se fossem registros que têm subatributos. Então, os atributos são atômicos. Tá certo? E o atributo vai ser vai ter um valor único no domínio. Ele não vai ter um vetor de valores. Por exemplo. Certo? O que é uma coisa na segunda forma normal? Uma coisa que está na segunda forma normal é uma coisa que está na primeira forma normal. Então, as formas normais elas são cumulativas. Tá certo? Tudo que está na segunda tem que estar na primeira. Tudo que está na terceira está na segunda está na primeira e assim por diante. Então, se você está na segunda forma normal você já está na primeira forma normal e essa tabela não tem o que a gente chama de dependências parciais. Essa é a coisa mais divertida que a gente faz com formas normais. Então, o que é uma dependência parcial? Dependência parcial é quando alguma coisa depende parcialmente da chave primária de uma parte da chave primária e não da chave primária inteira. Então, vamos lá. Vamos dizer o seguinte. Olhando essa... Ah! Ficou ruim. O tempo. Não, não ficou ruim. Então, eu quero que você olhe essa tabela e veja só. A chave primária é membro e tarefa. está certo? E eu quero que você me diga aí como exercício se eu consigo... Vamos lembrar de dependência funcional. Tem alguém que fica na esquerda que determina quem fica na direita. Certo? Será que alguém um pedaço da chave só só o ID da tarefa ou só o ID do membro é capaz de sozinho determinar alguma das outras colunas? Essa é a pergunta e eu quero que vocês façam isso agora. Vocês têm entender e determinar isso. Então, olha só, gente. Aqui eu tenho uma dependência... Quais são as dependências parciais que eu tenho? Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. O nome depende de quem funcionalmente? O nome depende de quem? Hã? O nome depende do ID membro. Não, mas a chave primária é só ID membro? É ID membro e ID tarefa. Então, ele depende de uma parte da chave primária. Certo? O papel depende de quem? De quem depende o papel? Do ID da? Tarefa, não. Não. Depende do... Peraí. Do ID membro também. Certo? Esse cara depende desse cara aqui também. Então, também tá errado. Certo? Tem duas pessoas que são programadoras. Certo? Então, essa é uma pergunta boa. Como é teu nome mesmo? Stephanie. Você tem que sempre saber a ordem de quem determina quem. Tá? A dependência funcional aqui é ID membro. Talvez eu até possa botar a setinha ao contrário para não causar essa confusão. Tá? Para você não achar assim. A dependência funcional é assim, ó. Botar até a setinha na direção da dependência funcional para não ter confusão. Então, eu tô dizendo que ID membro determina nome e ID membro determina papel. Tá certo? Sabendo a direção da dependência funcional, eu tô dizendo o seguinte. ASD, que é Asdrubal, sempre determina analista. DOR, que é Doriana, sempre determina programador. O I, que é Kinkas, sempre determina programador. Não importa se o que tá do lado direito, ele se repete. O que eu tô dizendo é que sempre que aparece Kinkas, aparecerá programador. Sempre que aparece Doriana, aparecerá você entendeu? Então, não tem problema. O que teria problema é se fosse ao contrário. Aí você teria problema. Você entendeu? Se o mesmo cara tivesse mais de dois associados, então você não poderia caracterizar uma dependência funcional. Certo? Porque aí você não consegue seguir aquela regra de apareceu da esquerda, vai aparecer da direita. Entendeu? Tá. Beleza? Oi? Nesse caso, não. Eu tô determinando que não, pelo que você tá vendo aqui no... na tabela. Tá certo? Eu tô fazendo uma interpretação pelo que você vê na tabela, né? Porque pode ser que tivesse, mas como eu não estabeleci as regras, eu tô fazendo um julgamento pelo que eu tô vendo aqui na tabela. Tá certo? Ok? Mas se você julgou que pode, então aí realmente não haverá essa dependência funcional parcial. Tá certo? E aí também você pode julgar isso e estaria correto o que você respondeu aí. Tá certo? Oi? É, mas o x pode ser um atributo ou um conjunto de atributos, tá certo? O x não necessariamente é só um atributo, tá? Que ele determine alguém. O id da tarefa determina alguém sozinho a descrição da tarefa, certo? E ele determina também a data de início. Isso também não tá explícito, mas dá pra julgar pelo... observando o esquema. Tá certo? Tem alguém que depende funcionalmente da chave inteira? as horas alocadas. É o único cara que tá certo, né? Então, porque... Mas isso é importante você saber o seguinte. A dependência funcional correta e a esperada, essa sempre vai existir, é que todos dependam da chave primária completa. Essa é uma dependência funcional que tem que existir, concorda? A chave primária tem que determinar todos os outros campos, tá? Então, essa é a única que está certa do ponto de vista da segunda forma normal. Tudo bem? As outras, não. Porque elas dependem de parte da chave. Certo? Entenderam? Legal. Então, vamos seguir adiante agora. existe um tipo de dependência aqui tá a resposta, tá? Descrição. Esse é um exercício que tem resposta. Não copia, não copia no papel. Então, isso é o que a gente acabou de fazer, tá certo? Descrição depende de tarefa, nome depende de ID membro e assim por diante. Então, pra cumprir a segunda forma normal, ou a chave primária é apenas um atributo, então vai estar sempre na segunda forma normal. Ou o atributo não chave ou não existe, ou se nenhum atributo não chave existe na relação, ou seja, a relação inteira é uma chave, também vai estar na segunda forma normal, tá? Ou se todo atributo não chave é dependente funcionalmente do conjunto inteiro da chave, que é isso que a gente espera. A chave primária inteira e aí todo mundo que tá na tabela depende dessa chave primária inteira. Oi? Se você faz o modelo relacional bonitinho antes de montar o seu banco, você não garante isso? Por que garantiria? Por exemplo, as horas alocadas teria uma relação entre o tempo e o tempo talvez? Não, não. O modelo relacional te dá condições de fazer isso. mas por que que o modelo relacional não permitiria você fazer uma tabela assim? Por exemplo, por que ela não permitiria? O que que estaria fora do modelo relacional? Eu não tô falando das formas normais. O que que está fora do modelo relacional? Nessa tabela. Ela tem uma chave primária, a chave primária é única, ela tem as tuplas, ela é uma, tá dentro do modelo relacional. então as formas normais elas foram criadas justamente pra resolver essa lacuna que você tá pensando aí. Que no modelo relacional não tem como você dizer que tá fora, mas você precisaria dizer que você precisa desmembrar, você entendeu? É claro que em geral hoje em dia, principalmente com a experiência que as pessoas têm, você naturalmente tende a fazer as tabelas nas formas normais. Mas é que tem umas sutilezas que a gente vai ver agora que não são tão triviais não, porque até agora a gente tá só no mais basicão. Mas aí agora começa a dependência que a gente chama de transitiva. O que que é uma dependência transitiva? É quando x determina y e y determina z. Certo? Então, olha esse exemplo dessa tabela aí. Tá? Tem alguma dependência transitiva aí? Exatamente. A placa determina o modelo e o modelo determina a marca. Isso é uma dependência transitiva. Certo? E isso não está na terceira forma normal. Tá? Por ser uma dependência transitiva. Então, na verdade, a gente usualmente, tradicionalmente, trabalha com o que a gente chama de Boyce Code Normal Form. BCNF. esta forma normal é mais simples e mais rigorosa do que a terceira forma normal. Certo? Então, ela substitui de certa maneira a terceira forma normal. Certo? E, de uma certa maneira, também engloba todos os problemas de dependência funcional. a BCNF é a forma que a gente vai usar. A gente vai adotar na disciplina. É a BCNF. A BCNF é declarada assim. Ela é bem, ela é simples. Tá certo? Dada uma relação, tá? Para qualquer dependência funcional que você encontrar nessa relação. Qualquer uma. Certo? Que seja não trivial. Daqui a pouco eu vou explicar no negócio de baixo o que é não trivial. Para qualquer dependência não trivial, então, X é superchave da relação. Vocês lembram o conceito de superchave? Superchave é todo aquele cara que ele é único, tá certo? Mas ele não necessariamente tem a propriedade mínima. Ele não necessariamente é uma chave. Mas ele tem a propriedade de ser único, de não se repetir. Então, ele é uma superchave. Certo? Então, o que eu estou dizendo é que para toda dependência funcional não trivial, X tem que ser superchave de R. O X, que é o cara que está à esquerda, tem que ser superchave de R. Tá certo? O que são dependências triviais? Dependências triviais é se X determina Y, certo? Então, e X está contido e Y está contido em X. Então, esse caso está excluído, porque isso é chamado dependência trivial, que é o seguinte, se esse cara determina esse, e esse está contido no de K, essa é uma dependência funcional trivial, que não faz parte da PCNF. Tudo bem? Porque é óbvio que essa dependência funcional vai existir, porque esse é um pedaço desse, então, sempre que esse existir, esse vai existir. Certo? Essa dependência funcional a gente desconsidera. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que é uma dependência funcional trivial? Hã? Qualquer conjunto de atributos. Essa é uma chamada dependência funcional trivial, que a gente nem escreve ela, porque ela é trivial. Por que ela é trivial? Vamos pegar um exemplo qualquer. Pega esse exemplo aqui. Se eu pegasse e botasse assim, placa e marca, determina a marca, sim, porque marca é subconjunto de placa e marca. Entendeu? Marca e ano, determina ano. Sim, porque ano é subconjunto de marca e ano. Então, a gente nem mapeia porque é uma dependência funcional trivial. Porque na regra que eu acabei de falar, você lembra que se acontecer um lado tem que acontecer o outro? Mas se o outro é subconjunto da esquerda, isso sempre vale. Então, isso é chamado dependência funcional trivial. A gente não representa ela, porque ela é trivial. Certo? Então, excluindo estas, que são triviais, excluindo estas, sempre que houver uma dependência funcional que não seja trivial, certo? X tem que ser subchave, superchave de E. A gente vai entender isso by example. Está certo? Vamos pegar exemplos para entender. Então, vamos tentar entender por que este cara não está na BCNF. Tudo bem? por que este cara não está na BCNF. Vamos olhar quais foram as dependências funcionais que a gente traçou. Tudo bem? Então, existe uma dependência funcional do nome do membro para o ID do membro. Não existe essa dependência funcional? Existe? ID do membro é superchave? não é superchave. Certo? Então, ela não está na BCNF. A ID tarefa é superchave? Não é superchave. Então, ela não está na BCNF. Então, a gente vai conseguir ver. Ah, mas dá para a gente também fazer na transitiva, que é aquela outra que a gente viu lá, que é a terceira forma normal? Dá para a gente pegar essa tabela e perguntar se ela está na BCNF. A gente vai dizer que modelo determina a marca. Não foi isso que a gente concluiu? Que modelo determina a marca? Modelo é superchave? Não é superchave. Então, não está na BCNF. Você entendeu? Então, uma regra mais simples engloba todo o resto. Se você garantir essa regra, se você está na BCNF, você está bem. Tá? Ok? Tem outras formas normais que a gente não vai estudar aqui. Tá certo? É só para vocês saberem que existe a quarta, existe a quinta. Dá para ir até o infinito com formas normais. Não é brincadeira. Mas tem, mas a gente não vai estudar. Em geral, você vai ver que todos os livros, a literatura, em geral, a didática, fica até a BCNF. Tá? Que a gente viu agora. Então, para você criar um bom esquema, defina todas as tabelas vamos ver na BCNF, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Então, um esquema em cidade de relacionamento bem feito tipicamente gera um esquema normalizado. Então, se você fizer o ER, que é a modelagem conceitual bem feita, na hora que você mapear, você tipicamente vai gerar um esquema normalizado. É normal que isso aconteça. quando o esquema não está normalizado, a gente usa uma técnica chamada decomposição, que a gente vai ver agora. E sempre haverá uma forma de fazer uma decomposição e o esquema ficar normalizado. Então, se alguma tabela não está na DBCNF, basta a gente decompô-la até que ela esteja. Certo? Então, quando houver uma dependência funcional XY, certo? Então, X determina, para uma dependência, X determina Y, certo? A gente vai fazer uma decomposição em duas tabelas, tá certo? Quais são? Então, vamos supor que essa dependência funcional X determina Y, tá? Ela não, ela está fazendo com que a minha tabela não fique na BCNF, não fique na forma normal. Então, é uma dependência funcional que está me atrapalhando e que eu quero tirar, certo? Eu vou dividir ela em duas tabelas, onde, na primeira tabela, que é a tabela original, eu tiro o Y, que é o cara que está me atrapalhando, tá certo? Eu tiro ele, eu não tenho mais ele. E na segunda tabela, eu vou pegar o X, repetir lá, e unir ao Y. Então, a segunda tabela vai ser X, junto com X. É isso que é uma decomposição, eu vou mostrar por by example, mostrando um exemplo. Então, eu vou mostrar esse caso aqui. Esse caso aqui, vocês concordam comigo, já sabem disso, que aqui eu tenho uma dependência funcional, não é isso? Ela não está na BCNF, e também não está na terceira forma normal, porque é uma dependência funcional transitiva. Quem é que está causando problema para a gente? É? É Marco e modelo. É isso aqui? É a dependência funcional que está causando problema para a gente. Então, seguindo aquela regra que eu falei, a gente vai fazer isso, a gente vai dividir em duas tabelas. Certo? A gente vai tirar dessa tabela a marca. Não. É, eu sempre troco é a marca. A gente tirou da tabela a marca, que era a que estava na direita do problema. Certo? Então, a gente criou uma tabela só com o modelo e a marca. Certo? E tirou ela da tabela da esquerda. Então, isso é uma decomposição. Entenderam? A gente dividiu em duas tabelas agora. Agora, como o modelo eu defini na marca, a gente criou uma tabela só para ele. Certo? E deixou na tabela original só o modelo. Vocês estão vendo que teve a redundância desapareceu, na verdade, né? A redundância desapareceu no sentido de que a marca se repetia várias vezes, né? E agora, para cada modelo só tem uma marca. Tudo bem? Quando é que esta decomposição não deveria acontecer e pode causar problemas? Tá certo? Então, isso aqui é só revendo, né? Se eu tenho P determina DA e D determina M, então eu posso fazer PDA DN. Eu posso fazer essa decomposição. Foi o que eu já falei antes. A de baixo eu entendi a primeira não. Como assim? A de baixo? Você fez uma decomposição só para duas dependências, certo? Não. Eu só fiz a decomposição da dependência DN. Ah, tá. É a única que dá problema, porque PD é uma dependência funcional esperada, porque ela depende da chave primária. Certo? Então, tem algumas quais são os problemas de fazer a decomposição? Algumas vezes a query vai ficar cara, porque você vai ter que fazer um join na hora de recompor. então você pode não querer decompor por questão de performance. Alguém falou performance? Não lembro quem foi. Alguém falou? Falou? Não lembro. Não, fui eu, né? Foi você que falou. Legal, legal. Então, performance é um problema. E isso é muito recorrente hoje em dia. Eu não faço decomposição por questão de performance. Às vezes. tem que valer a pena, tá, gente? Porque redundância é um caos de problema. Então, tem que valer a pena, certo? Se você fizer a decomposição errada, e eu vou mostrar agora o que é fazer errado, você pode não conseguir reconstruir a tabela original. E isso pode ser um problema. Um problema, certo? E por último, é, para você verificar algumas dependências que tinham na tabela, pode ser necessário juntar as tabelas. E isso também pode ser um problema. Vamos ver isso aqui. Vamos criar um problema. Vamos supor agora que eu tenho uma regra que é contrária a um pressuposto. A minha regra é a seguinte, eu não tenho garantias de que o modelo determina a marca. Certo? Eu não tenho garantias de que o modelo... Então, essa dependência existe se eu garantir que dois, que sempre a mesma modelo determina a marca, né? Se eu decompor, depois, na hora que eu fizer um join, eu consigo recompor, concorda? Porque eu garanto isso. Certo? Então, essa é uma decomposição normal que seria sem a perda. Tá certo? O que eu quero dizer é o seguinte, eu separei as duas, se eu fizer um join, o join, eu consigo reconstruir a tabela original. Então, por exemplo, eu vou pegar placa, marca, modelo. Ah, não, desculpa, isso aqui foi a decomposição que eu fiz, né? Eu decompus e aí na hora que eu faço o join, eu consigo reconstruir a tabela original. Consistente. Agora, vamos dizer que eu não posso dar essa garantia. Então, observem aqui que existe a perua e a perua, tem perua que é Chevrolet e tem perua que é Volkswagen. O que aconteceu aí? Eu não tenho mais a dependência funcional, concorda? Porque a marca, o modelo não consegue mais determinar qual é a marca do carro. não há mais a dependência funcional, mas o cara inadvertidamente foi lá e fez a decomposição. Certo? O que vai acontecer quando eu fizer o join? Vai gerar o que a gente chama de tuplas espúrias. Certo? Ou seja, como como perua pode ser Volkswagen ou Chevrolet ou Chevrolet na hora que eu fizer o join as que estão em verde são erradas. Tá certo? Porque o primeiro registro, por exemplo, 4598 originalmente era perua Volkswagen. Tá vendo? 4598. Só que como não há mais a dependência funcional, na hora que eu fiz o join o 4598 vai ter Volkswagen e vai ter Chevrolet. Porque perua pode ser qualquer um dos dois. Então, isso gera o que a gente chama de tuplas espúrias. Então, para decompor preservando a dependência, você tem que garantir que aquela dependência funcional existe para você poder fazer a decomposição. Tá certo? Outra coisa importante é o seguinte. Imagine esse exemplo aqui. Imagine que nesse exemplo eu tenho um campo de identificação ali tá vendo? Eu criei um campo de identificação WG001 que é composto de um pedaço WG vem de Volkswagen e 001 vem de uma coluna de Nougat. Tá certo? Então, vocês concordam comigo que a coluna I de identificação ela depende ah não, é Volkswagen Gol então a primeira letra W de Volkswagen G de Gol 001 então essa coluna ela depende de marca modelo e número certo? A coluna I depende dessas três colunas certo? Se eu fizer uma decomposição o problema é que para eu verificar se essa coluna está consistente eu preciso fazer um join antes porque agora eu já não tenho mais as três informações juntas na mesma tabela e isso gera um problema tá certo? De verificação de consistência dentro da tabela porque ela sozinha não consegue determinar se o campo está correto na dependência funcional ok? Bom eu vou concluir aqui porque eu quero fazer aqueles 30 minutos finais tchau tchau tchau